Música Voltamos, muito bacana, Living on a Prayer com John Bon Jovi Quem mandou e-mails aqui, olha, muitos e-mails, agradecer a todo mundo, certo? O que foi aqui, meu? Silvio, quem mandou foi o Sérgio Silvio, no Multishow HD, esses dias atrás, passou o show deles, do Eagle, cara E do Simply Red e também do Pretenders A propósito, a Chris Hynde, tal matiazinha apetitosa Ô Sérgio, se controla aí, Sérgio Beleza, Rodrigues, valeu, Lucião Capitão Nascimento Capitão Nascimento, esses caras tão loucos aqui, meu Beleza Amigo, poderia mandar um beijo para minha namorada Pétala Regina Valeu aí, Capitão Nascimento Copiloto, Town Bonner, arroba rig Rio de Janeiro, Capitão Nascimento O Capitão Nascimento, no Rio de Janeiro Será que é o cara? Boa, Capitão Obrigado aí, um abraço, meu velho Deixa eu ver o que mais aqui O Capitão Nascimento, cara Participou do nosso programa Deixa eu ver, Ernesto Garcia Neto Mandou aqui Pô, Silvio, tem algum clipe do Ahá? Pode ser qualquer música dele Sei, então vamos ir Qualquer uma ou outra Você tem touch? Tem 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 Vamos colocar o touch Touch é legal, meu Tá bom? A gente vai encerrar com esses clipes que eu estou falando aqui, tá bom? Ernesto Garcia Neto Te ouço há 10 anos, sou o maior fã, cara Que Deus te ilumine sempre Obrigado, Ernesto Gabriela Barreto, também tá aqui Deixa eu ver aqui Obrigado pelo clipe da Cyndi Lauper Vou pedir pro meu marido Fernando, na casa Jackson 5, Blamey Rodo Bug Que era uma miniatura, está concorrendo O Capitão Nascimento Amigo, poderia eu mandar um beijo pra minha namorada Pétala, Regina Valeu, Capitão Tem dois e meio seu aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui é o Jali 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 Dana Summer Edson Mangalhães Muito, muito programa Parabéns pelo sucesso Marcelo Iata Boa tarde, Silvio Consegui, consegui Estou conseguindo ver o replay E o programa tá bombando De comentários do Twitter, cara Um abraço pra você E a todos da produção Toca aí Cake Never Dare Putz, é muito legal, hein Não tem o clipe Mas não tem o clipe É bem legal É muito legal Vamos lá atrás desse clipe aqui, meu Anderson Tomé Soraya Sato Mandou aqui Olá, Silvio Roda o clipe do Erejo Roda, é muito bonito Roda o clipe aí Erejo Qualquer um Beleza, Soraya Fábio Sobral Mandou também e-mail Oi, Silvio Boa tarde Eu sou fã de Energia 97 Escute Energia na Veia O Domênico Palhacinho Estádio 97 Fábio Sobral Valeu Um abraço pra você, Fabião Tá concorrendo aos prêmios Manda um beijo pra mim E pra turma da Mônica Do Tio Bonner Que, bom Tá bom É isso aí Não é turma da Mônica Imbecil É turma maluca Não sei onde eu li Turma da Mônica Manda um beijo pra mim E para a turma maluca Do Tio Bonner Tá mandado, meu Que mais aqui Que mais aqui Deixa eu ver aqui Daiana Nodari Oiê Adoro o seu programa No colégio Sempre comento Com os meus amigos Que assistem Manda um beijo pra mim E para a TMTB Turma maluca Do Tio Bonner É isso aí Turma maluca Do Tio Bonner É Boa noite É, o Tio Bonner Vai dar uma boa noite E uma pergunta Você tem Twitter? Tem Me segue Tá bom aí Bacana, Daiane Me segue Silvio Como é que é o meu Twitter, hein? Silvio 97FM Né? Arroba Silvio 97FM Me segue aí, ô Daiane Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, meu Silvio Silvio, meu voto vai para Lady in Red É, tá rolando uma votação?